Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da NeoGrid referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos os nove meses aqui janeiro a setembro 2023 contra o mesmo período 2022, depois faremos aqui alguns outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta ela recuou 1,2 pontos percentuais, margem operacional caiu 5 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada recuou 0,15 pontos percentual e a margem líquida recuou 5,2 pontos percentuais, passando de 2,54% para menos 2,62%. A receita líquida passou de R$ 67.596 para R$ 65.501, uma queda de 2.000 ou menos 3,1%. Já o lucro bruto recuou menos 4,8%, lucro operacional passou de menos 595.000 para menos 3.855.000. EBITDA ajustado recuou 4,4%, passando de 7.611 para 7.275, uma queda de 336.000. E já o lucro aqui saiu de 1.717.000 para menos 1.717.000, um recuo aqui de 3.434.000. Então aqui pela base anual os números todos não estão bons. Vamos ver aqui então na base trimestral agora. A margem bruta ela recuou 0,29 ponto percentual, margem operacional avançou 5,7 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 0,16 ponto percentual e a margem líquida avançou 2 pontos menos percentuais, 2,09, passando de menos 4,71% para menos 2,62. Apesar do avanço aqui continua negativa. A receita líquida ela recuou de 65.685 para 65.501, um recuo de 184.000 ou 0,3% a menos. Lucro bruto recuou 0,7%. Lucro operacional passou de menos 7.615 para menos 3.855, uma melhora aí de 3.760.000. E já EBITDA ajustado recuou 1,7% e o prejuízo passou de menos 3.097 para menos 1.717, uma melhora de 1.380.000 ou uma queda de 44,6% no prejuízo. Aqui pela base trimestral os números também não estão bons. Queda de receita, estamos aqui com prejuízos, parte operacional realmente não está boa, as operações da empresa não estão dando lucro, vamos ver na parte de custos ali nos 9 meses também. Então por enquanto aqui não está bom. Vamos ver aqui então, agora os 9 meses para ver se melhor alguma coisa. A margem bruta ela recuou 0,55 ponto percentual, margem operacional recuou 5,15 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado avançou 0,15 ponto percentual e a margem líquida recuou 2,66 pontos percentuais de 1,99% para menos 0,66%. Receita líquida avançou 2,6%, passou de 195.900 e 74 para 201.063, um ganho de 5.000. Lucro bruto avançou 1,7%. Lucro operacional passou de menos 1.173 para menos 11.562, uma perda aqui de 10.389. EBITDA ajustado avançou 4% e o lucro aqui saiu de 3.908.000 para um prejuízo de 1.336.000. Então aqui também pelos 9 meses os números também não estão bons. Apesar do leve ganho aqui na receita de 2,6%, a parte operacional piorou bastante, está bem prejudicada aqui além do prejuízo. Vamos ver então aqui outros números. Receita líquida 12 meses, 270.836.000. Lucro últimos 12 meses, 9.266 com uma margem líquida de 3,4%. Prejuízo por ação 3T23, um centavo. Prejuízo por ação 9 meses, 2023, um centavo. Lucro por ação 12 meses, quatro centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,25. PL altíssimo, 32,2. Um PL acima de 20. Eu considero um PL alto. Um PL alto indica se a ação está cara ou barata e com base nos resultados que ela vem trazendo, a ação pode estar cara. PVP aqui 0,65. Ou seja, o valor patrimonial por ação está em R$1,91. Estamos pagando R$1,25 por uma empresa que vale R$1,91. Está descontado, está com desconto de 34,6%. Por isso o PVP está aqui abaixo de 1. Abaixo de 1 indica desconto, quer dizer que o valor da ação está menor do que o valor patrimonial por ação. Então está descontado porque os resultados não estão bons. Então é um desconto que a gente tem que avaliar se vale a pena ou não. Porque é um desconto, mas os resultados não estão muito bons. As atividades operacionais da empresa não estão trazendo retorno. Então é um ponto de atenção. Capital social realizado. 2T23 para o 3T23 não teve alteração. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado R$298.327. Dividendo nos últimos 12 meses 1,2%. Resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre. 2.798 já que a empresa possui posição de caixa positiva. E já aqui o lucro, no caso o prejuízo acumulado está em R$1.335 mil e o retorno sobre o patrimônio líquido está em 2%. Uma taxa interessante aí seria acima de 15%. Isso que é um retorno baixo. Vamos ver aqui a parte de custos então. Vamos entender aí esse lucro aqui de onde é que ele veio. Já que a empresa está com prejuízo operacional aqui. Vamos lá. A receita avançou 2,6% dos 9 meses 22 para os 9 meses 23. Os custos aumentaram 4,2%. Com isso o lucro bruto fechou 1,7% maior. R$2.130 mil de R$124.727 para R$126.857. despesas receitas operacionais. Elas aumentaram 9,4%. A equivalência patrimonial aqui teve uma leve variação negativa. E com isso a empresa fechou aqui com lucro operacional negativo. Ou seja, prejuízo operacional. Aqui nos 9 meses 22, se você considerar apenas o lucro bruto e as despesas operacionais. Nem considerando aqui a equivalência patrimonial. Aqui ainda sobra um dinheirinho. R$1.353 mil aqui embaixo. Já que o lucro bruto está maior do que as despesas. Porém, aqui nos 9 meses 2023, o lucro bruto aqui não é o suficiente para cobrir as despesas. R$126 mil aqui no lucro bruto com as despesas aqui em R$134 mil. Aqui já fica negativo. Sem considerar a equivalência patrimonial. Então, só aqui já deu um prejuízo de R$8 mil. R$8 mil e 0,59 mil. Então, adicionando aqui a equivalência patrimonial, aí já fica mais negativo ainda. Só para entender aí que por que nós estamos tomando esse prejuízo operacional independente aqui da equivalência patrimonial. Apenas aqui, após o lucro bruto, adicionando as despesas aqui, que já estão altíssimas, a receita precisa aumentar e as despesas precisam cair. Então, isso já é um ponto, uma fórmula básica. Então, fechamos com lucro operacional negativo. Então, isso é um ponto de muita atenção. Empresa com lucro operacional negativo. Então, adicionando aqui o resultado financeiro líquido, que foi positivo aqui nos 9 meses 2022 e também positivo nos 9 meses 2023. Importantíssimo prestar atenção neste resultado financeiro, ok? Porque quando nós estamos investindo numa empresa, nós esperamos que a empresa traga lucro com base nas atividades operacionais dela, ok? E aqui, pelos 9 meses 2022 e 2023, as atividades operacionais não estão trazendo lucro, ok? Muita atenção aqui. Lucro antes dos impostos. Passamos de R$1.677 para um prejuízo de R$1.287. Adicionando imposto de renda, contribuição social. Passamos de um crédito para um débito. Então, fechamos aqui. 9 meses 2022. Lucro líquido consolidado de R$3.140 para um prejuízo de R$2.635. Negativo prejuízo, ok? E aqui, atribuindo aos nossos controladores de R$3.908, o lucro para um prejuízo de R$1.336. Novamente, importante observar que este lucro aqui, ok? Nos 9 meses 2022, o lucro veio aqui do crédito de impostos e do resultado financeiro líquido, ok? É importante que a empresa tenha lucro operacional positivo, ok? Muita atenção aqui. Vamos ver, então, a variação do valor das ações este ano. Elas começaram o ano aqui valendo R$1,45 com base na cotação R$1,25. Equivale a uma perda de R$0,20 por ação ou menos 13,8%. Já um ano atrás, elas valiam R$1,59 com base na cotação R$1,25, uma perda de R$0,34 por ação ou menos 21,4%. Ok? Aqui na parte gráfica, vamos lá no comecinho do ano aqui, 2023. Aqui, janeiro, dia 2 de janeiro, R$1,45. Oscilou aqui, caiu aqui até o mês 4. A partir do mês 4, começou a subir aqui, né? Quando o mercado está animado, todo mundo sobe, né? E ela passou a subir com base na expectativa aí da queda da Selic, que realmente aconteceu, porém, pode subir, né? Mas para se manter lá em cima, os resultados precisam ser bons, né? Vamos ver aqui brevemente como é que foi a passagem aqui do 4T22 para 1T23. Ela saiu de uma receita aqui de R$69,773 para R$69,877. Um ganho aqui de 0,1%, porém, o lucro caiu. R$67,2% de R$10,602 para R$3,478. De 1T23 para o 2T23, a receita caiu 6% e passamos de um lucro para um prejuízo, ok? E aqui, 2T23 para o 3T23, o prejuízo diminuiu, né? A receita aqui, ela caiu um pouquinho, 0,3. O prejuízo passou aí, já observar, de menos 3.000 para menos 1.717, porém, estamos observando aí que as atividades operacionais não estão dando lucro, ok? Muito cuidado em relação a isso. E lá com a estreia na bolsa, vamos ver lá quando é que teve a estreia aqui na bolsa, lá em 2020, nos R$4,00. Se empolgou aqui, né? Subiu lá para os R$12,00. Então, mesmo aqui, vamos ver como é que estava a situação aqui em 2021, bem brevemente, também, vamos lá aqui, ó, para o 4T3T2020 aqui, ó, vamos lá. Em 2021, ela estava com receita aí média, né, de R$50,000, a receita vem ficando realmente entre R$50,000 e R$60,000, ultrapassou R$60,000 aqui, R$3,0021 para frente, e a partir daqui a receita vem aumentando, porém, né, o lucro parece que não está chegando aí, né? Precisamos aí realmente observar os lucros da empresa e os lucros precisam vir aí das fontes operacionais, né? Aqui por semestre, ó, primeiro semestre de 2020, lucro, segundo semestre aqui também, lucro aumentou, receita, primeiro semestre de 2021, R$117,00 também, aumento de lucro e aumento de receita de R$7,000 para R$15,00, de R$111,00 para R$117,00 e aqui 2021, segundo semestre de 2021, já aí com aumento da Selic, né? A Selic começou a aumentar bastante aí no primeiro semestre de 2021, isso prejudicou bastante, obviamente, as empresas, né? Entendemos a situação aí, a receita aumentou, porém, aqui já teve prejuízo, né? Um S22, estamos aqui também com a receita praticamente estável, uma leve queda de 0,1% e fechamos com lucro aqui, 2S22, a receita aumentou 7% e o lucro aumentou aqui 544% de R$1,912 para R$12,319. E aqui, primeiro semestre 2023, passamos aqui de R$137,00 de receita para R$135,00, uma queda de 1,3% e o lucro caiu de R$12,319 para R$381,00, uma margem baixíssima aqui de 0,3%. E agora estamos na torcida aí, né? Para que a empresa realmente consiga melhorar a situação, realmente queremos ver a empresa vencendo, estamos todos aqui na Bolsa, né? Queremos ver o sucesso aí dos investidores, o sucesso das empresas que estão aqui também. Então, é isso que eu tenho para falar em relação ao NEO Grid, estamos na torcida, ok? Para que os números positivos venham, para que a empresa melhore a performance, a parte operacional seja lucrativa e é isso, ok? Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.